Bom dia, amores! Gente linda, hoje é segunda-feira, bem cedinho, cedo, segunda-feira de manhã. E eu vou fazer com vocês hoje... Estamos em três aqui, eu, mas eu e eu ali. Vou fazer um com vocês em homenagem à minha sobrinha, que ela falou tia. Por favor, Annalise, te amo você. Faz um se arrume comigo para ficarmos em casa. Porque ela viu o meu último vídeo e ela falou tia, você tem que fazer um se arrume comigo para levar para a escola, para fazer faxina, para fazer as coisas de casa, para receber o carteiro, para ir no açougue. Então, há pedidos da minha sobrinha. Fazer um se arrume comigo em plena segunda-feira para você fazer faxina, porque eu vou limpar a minha casa, vou cuidar das minhas coisas e é isso. Então, bora com ele. Já estou com o banho tomado, pintei o meu cabelo, já passei meu protetor térmico que eu estou usando, esse aqui que eu recebi da Richer. Gente, ele tem um cheiro de rica. E eu sempre falo para vocês, comece o dia cuidando de vocês. Então, a primeira coisa que eu acordo, eu tomo um cafezinho preto que eu amo, rumo a minha cama e vou cuidar de mim. Já tomei um banho, lavei meu rosto com sabonete líquido e a minha esponjinha. Eu não usei esse sabonete líquido, eu usei um outro que está no meu outro banheiro, que é a vitamina C, mas enfim, já dei uma limpada boa. Vou passar agora no meu rosto esse creme da Vaqueno do Brasil. Me perguntaram no outro vídeo, Paula, qual o nome do creme? Vaqueno do Brasil, amiga. Coloca aí que você vai ver. E eu adoro esse creme, porque além de ele ter protetor solar, ele tem aquele efeito lift e ele preenche as linhas de expressões. Então, assim, ele é perfeito, gente. Sério, eu amo usar ele pela manhã. Porque ele já vai o quê? Tratando a minha pele. Ai, gente, eu adoro. E ele dá uma textura muito gostosa. Pós-hidratante, preenche, já dá uma protegida. Opa! Eu vou fazer assim agora. Eu vou secar o meu cabelo. Eu vou secar o meu cabelo. E já volto. Igual em tempo. Gente, passei aqui só um reparador de pontas. Um olhinho delicioso, cheiroso. Da Nicole, que roubei um pouquinho. Porque durante a semana, quando eu tô em casa, eu não gosto de pranchar o meu cabelo. Eu só prancho mesmo quando eu vou sair. Eu só seco, passo o protetor térmico, seco. E só seco, penteando com essa escova. E tá tudo maravilhoso. Aí eu vou prender depois e tá tudo certo. Então, vamos fazer a make. Vocês viram que eu já passei o meu creminho, que hidrata, ajuda uma coisa muito boa na pele. Agora, eu vou passar o protetor solar. Que é uma coisa que eu uso todos os dias. Faça sol, faça chuva. Esse aqui é com cor da Lan Roche. Inclusive, está acabando. Por causa das manchas de melasma, gente. Apesar que minhas manchas, ó. Elas estão bem fraquinhas, ó. Tá vendo? Porque é um negócio babadeiro. O que que acontece? Eu sempre, desde mais nova, eu tenho o costume de me arrumar de manhã. Já me perguntaram várias vezes por que que eu tenho esse costume, como que isso começou e coisa e tal. Eu já contei aqui no vídeo pra vocês que quando a Nicole era bebezinha, ela se engasgou com o refluxo do estômago. E eu tive que sair correndo de camisola pra rua. Não pra rua, né? Fui num carro, fui parar no hospital. Mas fui parar no hospital de camisola. Então, assim, desde aí, teve outra vez também, outro episódio, que eu estava com aquelas, tipo, samba canção, sabe? Aquelas bermudas que, acho que nem usam, não usam, mas que é tipo de cetim. Eu já saí correndo com uma daquela pra salvar a Nicole, também, que cortou o bracinho. Então, desde aí, que eu comecei a... Até as crianças pequenas, que eu já cheguei numa fase, gente, que eu tinha a Pietra de 5. A Pamela sempre morou com a minha mãe, né? Eu tinha a Pietra de 5, a Nicole com 3 e a Isabela ressinacida. Então, assim, eu já passei alguns perrengues na minha vida que eu não aconselho. Então, desde esses episódios que aconteceu na minha vida, que eu tenho esse costume de acordar de manhã e me arrumar, sabe? Então, assim, virou um hábito, tá? Elas cresceram, né? Só tem, agora, só mora comigo a Nicole, a Isabela e a Miriam. Cresceram. E coisa e tal. E eu continuei com esse hábito. Aí a minha sobrinha querida falou, Tia, não tô saindo pra canto nenhum. Façam, se arrumem comigo pra ficar em casa, pra ir na padaria, pra levar a criança na escola, pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. E hoje vai ser o quê? Eu vou gravar pro Instagram algumas públicas que eu tenho que fazer. Vou fazer coisas que eu tenho que fazer, responder e-mail, preencher alguns formulários, coisas do meu trabalho da internet que eu tenho que fazer, algumas coisas que eu tenho que entregar. Então, assim, eu vou dar uma limpada na minha casa, uma organizadinha, porque já tá bem limpinha, porque eu já limpei esses dias, fiz faxina sexta. Então, vou organizar. Aquela segunda-feira preguiçosa, né? Mas pra você que vai aí, amiga, levar a criançada na escola pra fazer as coisas, já para de manhã, gente. Eu tenho esse hábito, eu adoro. Eu falo que isso aqui pra mim é uma terapia. Gente, pausa pro meu organizador de pincéis que ficam todos limpinhos aqui dentro sem pegar pó. e eu... Aí eu pensei, tá? Eu sempre me arrumo de manhã, então vocês veem aí que eu tô sempre arrumadinha. Lógico que tem aquele dia da preguiça, aquele dia que a gente não tá afim de fazer nada, porque são humanos, né, gente? Às vezes, isso tá acontecendo. mas tirando os dias da preguiçinha, eu tô sempre arrumada e eu amo isso, gente. Me faz muito bem, melhora a minha autoestima. Vocês não têm noção como que eu me sinto bem assim. Eu me olho e sinto ótima. E o legal desse meu comportamento que, de certa forma, ele é um comportamento que minhas filhas têm, né? Principalmente a Isabela. A Isabela, gente, é heridosíssima. Então, é acordar e se cuidar é maravilhoso. Aí você fala, você aí, minha amiga. Ai, Paula, mas eu não tenho tempo. Mentira. Para de ser mentirosa. Eu vou aí, eu dou na sua cara, hein? Fica mentindo. Ai, não tenho tempo. Tem sim, tá? Acorda um pouquinho mais cedo que você tem tempo sim. Ai, amei que, gente, eu sempre faço uma coisa bem levinha, não faço nada exagerado. Uso mesmo um marronzinho pra dar profundidade. Deixa eu passar logo o meu pó aqui pra ir assando no meu rosto, né? Aí eu deixo aqui um pouquinho. E essa make, gente, segura até a hora eu dei pra academia. Vocês acreditam? Sério? Porque daí eu já vou pra academia também, querido? Dando um close, tá? Bem maravilhosa. Ó. Deixa assim. Gente, eu sei que às vezes a vida é corrida e tudo mais. Mas às vezes você, amiga, perde muito mais tempo se arrumando aos poucos, né? Tipo assim, ah, eu vou ali, vou sair, vou ter que me arrumar. Porque você já tá pronta se alguma coisa. Aí você tem que sair que nem uma retardada, correndo aí, sendo que você poderia já ter adiantado as coisas. Vou passar só uma corzinha assim pra não dizer que não passou nada. mas é muito sutil, tá, gente? Eu sei que vocês adoraram o vídeo. Aquele vídeo que eu coloquei essa semana, o Se Arrume Comigo, que eu tava indo pro jantar e pro evento, plantel, eu troquei o sapato, coloquei uma sandália com umas pedrarias verdes, vocês viram, depois eu coloquei foto na comunidade, pra poder combinar com um blazer. Ah, eu adoro, gente. Eu acho que a vida da gente tá tão pesada, ultimamente é tanta coisa horrível, que quando você faz alguma coisinha assim que se sente um pouquinho melhor, que tira um pouco, né, da realidade, de tudo de ruim que aconteceu esse ano e tal, é gostoso, eu gosto. Eu vou fazer um delineado colorido, que eu já acordei assim, tipo, quero causar. Então, eu vou usar, usei uma sombrinha da Belly Angel, essa aqui, ó, terrinha, só dei uma corzinha no olhar e vou usar esse delineador que eu recebi e que eu não usei e que vou usar, tá? Vou fazer, porque aqui tem que ter um pouquinho de concentração, tá, gente? Eu sou péssima ainda que esse negócio de maquiagem, não sou boa, gente, quem é boa é a Pietra. Mas, enfim, eu vou fazer aqui e já volto, tá? Pera um pouquinho. Gente, ó, fiz um delineado vermelhinho com aquele delineado em gel que eu nunca tinha usado pra dar uma corzinha. Coloquei bastante máscara de cílios e o que que eu faço? Eu tenho sempre esses esses cílios que eu já usei e tá, tipo, todo cagado. Aí, eu não jogo fora, tá? Eu venho e corto tipo assim um pedacinho e uso, reaproveito, tá, gente? Não desperdício os cílios porque eu sempre uso. E eu guardo, ó, cortei um, eu guardo esse outro porque é o que eu uso pra ficar em casa. Porque eu mesmo em casa, eu tô gravando, tô fazendo as minhas coisas. Então, eu gosto. Aí, eu coloco só um tufinho assim, bem no finalzinho pra dar aquele efeito de gatinho. Então, eu sempre reaproveito. Eu vou usando, usando, aí, na hora que ele tá todo, todo zoado, eu uso ele pra cortar e colocar bem no finalzinho assim da make, tá? Ó, pedacinho, ó, tá vendo? A cola fica branquinha assim, aí fica aqui e depois ela fica transparente. Aí, eu coloco aqui, ó, bem no finalzinho do olho. Deixa eu esperar secar mais essa cola. E fica, dá um efeito como se os cílios no fundinho fossem um efeito gatinho, sabe? Um efeito mais alongado. Eu gosto. truques, amores. Eu vou colocar e já volto, tá? Olha o efeito que dá. Dá tipo um gatinho assim, né? Muito sutil. Gosto bastante desse efeito. Aí, agora, eu vou tirar esse pó. E essa é a make da faxina, tá, gata? Você é pra fazer faxina, levar filho na escola, ir no mercado. Você já vai pronta. Eu, pelo menos, gosto. E essa corzinha de olho, já que a gente tem que sempre colocar uma máscara, dá uma coisa mais de que você parou, se arrumou. Vou usar o meu blush que eu estou simplesmente viciada nele. Ai, Paula, todo dia eu tenho que fazer isso? Sim. Você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que, se você tem coisas pra fazer. Se você falar, não, eu vou passar o dia inteiro trancada de casa, eu não vou nem abrir a porta, acho que não tem necessidade, pode ficar aí com o seu pijaminha que você queira, mas se você tem suas coisas pra fazer, se você tem criança pequena e você, sei lá, pode correr o risco de ter que sair correndo, tem que levar a criança na portaria, transporte pegar, tem que, eu acho que é legal. E mesmo passar a autoestima, gente. Pode passar na boca, isso aqui, tá, gente, é lábios e rosto. só pra dar uma corzinha. Pronto, agora eu vou mostrar o look de ficar em casa fazendo faxina pra vocês. Dá pra fazer faxina, dá pra levar a criança ali na escola, dá pra ir no mercado, é um shortinho assim, larguinho, todo destruído, então, a gente vai colocar um shortinho. pensei nessa camisetinha que é linda, tem um desenho de uma mocinha com chapéu cheio de brilho, tá, tinha umas pedrinhas, mas acabou caindo, então, é uma t-shirt pretinha e tá indecisa entre um cinto branco e um cinto rosa, porque na hora pode colocar uma rasteirinha branca ou um tênis branco, fica super top, ou também você pode colocar uma sandalinha rosa, daí eu mostro pra vocês a sandalinha e a bolsa que eu usaria se caso precisar sair. Então, bora colocar a t-shirt com um shortinho, tá, no caso, um t-shirtinho jeans destruidinho, dá pra ficar em casa, dá pra sair correndo se caso precisar. Aí, de cinto, eu colocaria um branquinho, no caso, aí colocaria um tênis se precisasse sair correndo, tênisinho branco com cintinho branco, e a bolsa, no caso, a bolsa branca, tá, esse é um look se caso eu usasse esse cintinho branco, tipo assim, ai, precisa correr, precisa ir ali, tá, esse seria o look com cintinho branco, certo? O que que vocês acharam? Ó, dá, né gente? Fica bonitinho, né? Precisa correr, precisa ir no hospital, precisa correr com criança na escola, precisa correr, sair correndo de casa, a gente tá pensando no look pra você, aconteceu algo, você tem que zarpar, amiga, você tá fazendo só faxina, aí você põe o sapato e pega a bolsa, então, no caso, eu teria, eu estaria com o cinto, pegaria o tênis e a bolsa, eu gostei, mas vou ver aqui o outro, o rosa, colocaria esse cinto rosa, né, no caso, com essa sandalinha, rosinha, ó, também dá super certo, e a bolsa, esse tom de rosa aqui, hum, o que vocês acharam? Essa sandália é muito fofa, ela marca na perna, tem essas coisinhas douradas, mas, eu, no meu caso, eu ficaria com o branco, que eu colocaria o branco, porque, se caso, eu preciso correr, esse seria, o look da corrida, não da corrida, caso eu precise sair, correndo, levar a criança na escola, fazer as coisas de casa, esse look tá super confortável, e super bonito, vou terminar de colocar aqui, vou mostrar pra vocês, então, amores, esse seria o look, para eu ir ali, correndo, socorrer, quem tá pedindo socorro, né, esse seria o look, amor, que eu escolhi, branquinho, então, faria a faxina, ficaria em casa, com o short, o cinto, e a blusinha, caso precise sair correndo, já pegaria minha bolsa branca, meu fila branco, e de quebra, né, pra dar close, porque a gente não vive sem close, e colocaria esse óculos maravilhoso, que tem dourado, com as minhas, meus acessórios dourados, colocaria um reloginho, e tchau, fui maravilhosa, correndo, buscar as crianças na escola, tchau, tô atrasada, beijo!